Boa tarde galera, boa tarde, são 16 horas e 41 minutos, BR-101, estado da Bahia, já hoje domingo de tarde, domingo chuvoso, dia 14 de junho de 2015, estamos deixando registrada aqui a passagem pela cidade de Esplanada, na Bahia, vamos a 120, 130 km de Feira de Santana. Deve estar chovendo bastante em Salvador, por lá, de lá dali, cadê o meu amigo lá de Camaçari, Daniel, cadê o Newton, rapaz eu estou num dilema, viu, eu não sei se eu toco e passo Feira de Santana hoje, que é tranquilo, ou se eu paro por aqui e deixo pra ir amanhã cedo, na verdade eu estou bem cansado. O porquê, o porquê que aquele trecho ali de manhã cedo, rapaz, olha, é um trânsito infernal, viu, principalmente quem vem de Salvador pra cá, pra Feira, tem muito, 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 muito trânsito, mas faz parte do jogo, né, vamos ver o que eu decido mais pra frente, hein. Esplanada fica aqui pro lado direito, mas não deu pra ver muito bem, as minhas casinhas e tudo, o BR passa vindo do lado direito, aqui, o meio, né, mas ela, a tendência dela, maior da cidade do lado esquerdo, cheio de radares, volta sempre, tá, 23 graus, pronto, passamos, registrado aí, esplanada, estado da Bahia, tempo chuvoso, domingão de tarde, fico registrado, um abraço galera, curta o vídeo aí, compartilha, comente, diário de bordo de um caminhoneiro, que é a celular.